Por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba a gente sente Senti o mundo de vez abandu em mim Não sei por que nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que não conta Pra que eu possa me envelhecer Te sentir em mim a vida eternamente Te sentir em mim Não parece que eu acho Quando o meu coração Como levanta Pode ser applicable Será que é por tudo isso que a gente perde, não, quando tá apaixonado? Recebi seu bilhete. Foi a coisa mais linda que alguém já me escreveu. Eu não vou me separar desse papel nunca mais. Você tá com o bilhete aqui com você? Eu não vou me separar, 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 eu não vou me separar. Esse botão de amor, quase abrindo ao sopro do verão, no nosso próximo encontro, já vai ser, tenho certeza, uma linda e doce flor. Eu m'endors contra o teu corpo, então eu não tenho mais de dúvida. Amor existe encore. Amor existe encore. Amor existe encore. Não, 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 não. O que você está olhando para o quadro aí, rapaz? Você está meio esquisito. Você tomou umas hoje, está de ressaca. Você me deu a chave errada. A chave, é. A chave está errada. Eu confundi de número. Tá. Tá, tudo bem. Não precisa explicar, não. Só me vê a minha chave e está tudo certinho, tá bom? Tá. Tá. Pega a minha chave. Ah, obrigado, senhor. Manda a minha arrumar meu quarto. Pode deixar, pode deixar. E aí, passou a raiva? Eu acho que você ainda não me viu com raiva de alguém. Acompanhado. Esquentadinha esse frio esprendeiro, né? Ah, nem te conto, seu Ducas. Olha a sua chave. Agora é para valer. Ó, tá vendo? Agora é para valer. É, esse, sim. Esse é o Fernando que eu conheço. Competente. É. Tá vendo? É. Marijo. 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 Vá embora, moleque. Se te dar uma câmera, eu vou deixar que tu se afogue. Marijo, o pessoal está querendo falar com você. Vamos lá. Marijo. Este menino. Oh, meu Deus. Um moleque destrombelhado. Você está bem? Só te ver, fiquei bonzinho. Ai, aprendeu com a minha mãe, é? Marijo, você não pode jogar uma bomba e sair de fina. Eu só estou querendo te falar. Vamos lá. Sei não. Não sabe por quê. Eu sou capitão, Cacá. O capitão não pode demonstrar fraqueza. Olha para mim. Estou chorando parece uma manteiga derretida. Mas se bota azar também, Marijo. Ele é homem. Chorou feito que nem essa depois que você veio para o mar. Vamos lá, Marijo. Me dá a mão. Gozado, eu tenho certeza que eu deixei de desligar do computador? Será que teve algum curioso aqui? E você, Loira? Pode me dizer quem mexeu nas minhas coisas? Mas tudo bem. Eu acho que eu já tenho um palpite. Ah, ficou muito bem em você. Eu posso levar no fim de semana para mostrar para as minhas amigas? Claro que pode. Senta. Nossa, eu nunca vi café da manhã tão reforçado feito esse. Eu posso sentar mesmo? Claro, senta. Deixa de bobagem. Eu vou passar mal de tanto comer. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Rita? Não vai cumprimentar meu marido? Bom dia, doutor. Senta, Mara. Me dá até aflição te ver assim perto. Rita, vá pegar o adoçante na cozinha. Está na última prateleira do armário. Gente, amor. Você perdeu o juízo, meu amor? O que essa empregada estava fazendo sentada aqui? Coitadinha, achei que você ia tomar café da manhã. Eu achei que... Você achou errado, Leonardo. Eu espero que nunca mais isso se repita. Tomar o meu café à caminha do escritório. Ué? Cadê o doutor? Ele não pode esperar. Rita, você... Você se incomoda de acabar seu café sozinha? Eu preciso fazer umas coisas? O que é isso, Dom Leonor? A casa é sua. A senhora faz o que quiser. Vai. Já vai. Alô. Oi, gatinho. Tudo bem? Está de pé o programa de hoje? Como assim, Mauro? Como... Como nem hoje, nem nunca? Você está me dando um fora? Por telefone? Olha, Mauro, vai... Vai passar bem, tá legal? Toda! Jana! O que foi? Nada. Como nada, amiga? Você não está assim à toa. E dessa vez... Você vai ter que me contar? Eu acabei de levar um fora. Janine! O seu namorado esteve aqui? Eu queria tanto conhecer ele, cara. Ex-namorado, Raquel. Ex-namorado. Ele não esteve aqui. Ele me deu fora por telefone. Ai, droga! Será que eu não consigo atrair homem nenhum? O que é isso, amiga? O que é isso, amiga? Para com isso! Você é maravilhosa! Eu sou maravilhosa, Raquel! Eu não sou maravilhosa! Eu sou toda estabanada! Eu sou toda atrapalhada! E eu tenho mania de falar as coisas na lata! Falar a verdade na lata! Homem nenhum! Fica todo mundo assustado com isso! Verdade! Isso assusta um pouco mesmo, né? Mas olha aqui! Se esse cara é babaca... Ao ponto de não conseguir te encarar para te dar um fora... Ah, ele não te merece, Janine! Que isso! Você é muito melhor que ele, ó! Levanta o astral, entendeu? Parte para outra... Que eu tenho certeza que o destino... Está te preparando um homem maravilhoso para invadir o seu coração! Será? Ô, Cacau! Tudo isso pelo Flash Gordon no Reino do Gelo, né? Tá, 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 Cacau! No teu lugar eu nem venderia! Vem cá! Posso pagar no fim do mês? É! É quando eu recebo! Tá! Eu posso pegar antes? Ah, só com grana, né? Não, tá! Não tem outro jeito! Cacau! Sou eu! Guarda para mim, tá? Tchau! Zé, você está torrando toda a sua grana nisso, cara! Como é que você vai comer, velho? Me interessa em saber como é que eu vou sonhar, Paulinho! Antes eu dormia bem, o sono do justo! Sabia direitinho onde é que estava a minha coleção! É! Entregue as traças! Ah, para com isso, cara! Você é meu amigo ou não é? Você devia me ajudar a pensar no que é que eu vou falar para a Manoela! Pera aí, Zé! Não vai me dizer que você está querendo romper com ela! Você parar, não! Dá um tempo! Sugeri! Que ela mude para um outro lugar! Enquanto isso! Tudo por causa do Flash Gordon! Você acha pouco, cara? Flash Gordon era a minha passagem para a infância! Eu ganhei essa coleção quando eu tinha 12 anos no jogo do Abafo! Quando eu queria me sentir criança de novo, era o Flash Gordon que me ajudava, entendeu? Zé! Você nunca deixou a infância para mim! Ah, tá legal, Paulinho! Obrigado pela força, tá legal? Mas não é só isso, não! Desde que a Manoela mudou para casa, minha vida virou de cabeça para baixo! Agora, você só vai entender isso quando você se sentir na pele, tá legal? Zé! Imprime o texto desse disquete aqui agora, vai! Tá bom, Zé! Tá olhando o que, ô babaca? Ô, Paulinho! Entrega esse pacote aqui para o doutor Teodoro! Isso chegou hoje de manhã! Tá já, Zé! Que surpresa, Natália! Tá precisando de dinheiro? Você sabe muito bem que eu tenho a minha própria conta bancária! Ah, eu sei! Você sempre foi uma mulher muito independente! É econômica, na verdade! Não vou deixar de ir unir assim! E vamos ao que me trouxe aqui! É o Aquiles! Sotou duvidos! Nosso neto, Teodoro! Mudou da água para o vinho! Os olhos dele perderam o brilho! Mas você tem ideia do que pode ter acontecido? Eu entendo o que você está me dizendo! E até arrisco o motivo! É que eu estou tentando transformar o Aquiles num homem! Eu não entendi! O Aquiles sempre fez o que lhe deu na telha! Sempre viu os nossos negócios, o nosso hotel, como um parque de diversões! Eu comecei agora a cobrar um pouco mais do Aquiles! Eu não quero que o meu neto vire um preguiçoso, um fracassado! Pode ser! Pode ser! Mas... Da próxima vez, olha bem para ele! Deixa esse seu machismo de lado e tenta entrar na alma dele! Se você se permitir isso... Não vai gostar do que vai enxergar! Mulher não tem jeito mesmo! Sempre procura pelo em ovo! Se não for da morte, pode entrar! Com licença! Doutor Adoro, chegou esse pacote hoje cedo para o senhor! Obrigado! Compadre Leonel! Espera um instante, rapaz! Eu quero olhar os seus olhos! O senhor? Chega mais para perto! Abre bem os olhos! Pode ir! Sim, senhor! Com licença! Eu não vi nenhum sofrimento nos olhos do rapaz! Sabe por quê? Porque ele trabalha para viver! Não tem tempo de pensar em besteiras! Confie em mim! Não há nada de errado com Aquiles! Tomara, Teodoro! Tomara! 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 Sé que é pronto! Olhara! Não, 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 não. Filho, vem cá, você também. Mestre. O que é isso, mestre? Isso é nada, Marichu. Nada perto do que você e seu pai já deram pra gente. Não, Maltazar, não posso aceitar isso não. Quieta, menina, quieta. Quem eu já carreguei no colo? Não me diz o que eu tenho que fazer. O que é isso, pai? Olha lá, gente. Obrigada. 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 Esse dinheiro, Marichu. Não é o dinheiro da comida, não. Estava guardado pra ajudar uma amiga quando precisasse. E esse dia chegou. E a gente vai ficar muito ofendido se você não aceitar, viu? Paga, mestre. A todos vocês. Deus, não. A gente vai pagar. A gente vai pagar em dobro, eu juro. A gente vai pagar em dobro. Agora eu tô começando a entender, Marichu. Agora eu tô começando a entender. Rita. Rita. Desculpa, eu não queria te assustar. A senhora precisa de alguma coisa? Não, não. A casa toda tá em ordem. Você já almoçou? O quê? Eu tô entalada até agora, daquele café da manhã. Devia chamar café do dia todo, isso sim. Bom, se você quiser comer, a comida tá no forno, é só dar uma esquentadinha, tá? Eu posso mexer no fogão? A senhora deixa? Você deve tá me achando meio maluca, né? Imagina, dona. Sabe o que é, Rita? Eu passei boa parte da minha vida debaixo desse peto. Esse apartamento é... É minha vida. Meu mundo. É pequeno, é verdade. Mas eu tô em cada pedacinho dele. Paciência, Rita. Mas faz isso que eu te peço. Paciência comigo. Só que você tá me ouvindo, já tá me ajudando muito. Sim, senhora. Bom, eu devo voltar à noite. Só o Douglas ainda tá no quarto, procura não fazer muito barulho, tá? Pode deixar. Pode deixar, da minha. Tchau, Rita. Tchau. Tchau. Beatriz, precisamos conversar. Amaro, por favor, não insista. Vai ser melhor pra nós dois, eu tenho certeza. Não, eu não quero machucar ninguém. E também não quero me machucar. Pois saiba que já tem alguém ferido nessa história. Eu? Bom, mas isso não é coisa pra conversarmos pelo telefone. Nós temos que nos encontrar. Não, não, eu já estou indo pra aí. Não, Beatriz, não saia daí. Não fuja de mim, Beatriz. Eu já estou saindo. Não, Amaro, por favor, não venha. Amaro. Amaro. Dona Selma? Sim, doutor. Pois não? Selma, eu não volto mais hoje. Por favor, atendo as ligações, anote os recados, sim? Pode ficar tranquilo, doutor. A senhora sempre me deixa tranquila. Bom final de semana, professora. Para o senhor também. Meu amor. São 500 gramas de farinha de trigo. Mãe? 500 gramas de farinha. Mãe? Ela saiu com uma amiga. Mãe? Quem é você? Ah, eu sou a Rita, a empregada nova. Bom, a gente ainda não foi apresentado, né? Eu sou... O moço é o seu Douglas, o filho da dona Leonor. Nossa, ela não para de falar no senhor. Bom, Rita, eu estou de saída também. Se você puder arrumar o quarto. E ela não vai gostar nada disso. Ué, por quê? Ah, nada não, senhor. Eu arrumo sim, senhor. Obrigado, Rita. Bom, até segunda. Até segunda, seu Douglas. Tchau. Tchau. Até aqui, enfim, alguma coisa para eu fazer nessa casa. Já estava com medo de engordar, de não fazer nada. Alô? É a Selma, Rita. Como vão as coisas por aí? Continua na mesma moleza? Essa Leonor não bate bem. Ninguém em casa? Você está sozinha? Rita, eu acabo de ter uma ideia. Eu vou já para aí. Cala a boca, mulher, que eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Me espera que eu estou chegando. Por tanto tempo esperado... Por tanto tempo esperado... Pra encontrar alguém como você... Ah, mas poxa, Isaac... Calma, calma, calma. Eu não estou entendendo, Josué. Ele deixou para um cara... Um cara que eu não conheço, um estranho, levar o meu carro embora. Calma, calma, minha filha. Vamos telefonar para esse tal de Lucas e tirar esse assunto ali. De repente, não vai nada demais. Ah, não, Josué. Ah, não. Eu não quero que um estranho fique com o meu, eu não quero. Vem, vem, vem. Mas onde é que você conseguiu isso? Vai me dizer que entrou na suíte dele... Quando ele estava fora. O que é que esse cara tem feito até hoje? Se não entrar na vida da gente sem ser convidado? O Lucas me pediu antes. E depois ele é filho de um compadre meu. Então o senhor vai aceitar isso? Ah, claro que não. Você acha que eu vou deixar que se publique uma coisa dessas? Mas eu vou resolver do meu jeito. Agora senta aí, garoto. Eu mandei que você sentasse. O que é? Sua avó está me perguntando o que está acontecendo com você. Você me jurou que ia viver a vida daqui para diante... Como se nada tivesse acontecido. Eu jurei, vô. Eu jurei, mas está difícil. Eu disse para você tirar férias, para esfriar a cabeça uns tempos. Tudo vai ficar bem. É uma questão de tempo só. É. Eu espero que sim. Sua avó não pode nem desconfiar. Que o senhor andou envolvido em uma história terrível como essa. Ninguém vai saber de nada, vó. É exatamente por isso que eu estou explodindo, mas ninguém vai saber de nada. Que tranqueira é essa que vocês estão colocando. Isso aqui é sangue, suor e lágrima da sua gente, seu policarro. Mas eu vi que tem até meia aqui. Não, peraí, você vai me explicar... O que é que significa isso aqui, gente? O que é que significa? Olha pra ele, Martin. Anda. Eu nem acreditei quando eu vi, pai. Os pescadores fizeram fila na frente da Marijô... e foram colocando um a um o dinheiro deles... pra salvar a Mar Azul, pra ajudar o senhor a dar a volta por cima, pai. O pouco que eu tenho guardado eu vou juntar nesse monte também, seu paresmo. Eu tava juntando pra comprar um G-Game, mas... Ai, que droga. Isso aqui é bem mais divertido. Não, eu o quê? Eu não vou aceitar nada, não. Isso eu penso o quê, pai? Eu peguei esse dinheiro aqui e saí correndo, foi? Eu tenho vergonha na cara, viu? Eu também não queria aceitar. Meu Deus, não é com esse dinheiro que a gente vai conseguir pagar a dívida. Mas é tudo que o seu povo tem, isso não entendeu ainda. Entendi, viu? Eu entendi. Estão todos é... é com pena do velho aqui. Melhor seria se me enterrassem na areia, assim, uma vez. Meu Deus, meu Deus, mas não é nada disso, meu pai. Esse monte de nota miúda, suja, cheirando a peixe. Mas acho que a gente não tá sozinho. E que a gente tem que lutar até o fim. Ah, tá, já tá. Lutar como? Como? Com o quê? Com o meu arpão? Ei, é... Pai... A gente ainda tem um monte de cliente que confia na gente. Que confia no senhor. Vamos trabalhar. Vamos ver se a gente arruma encomenda extra. Vamos... Vamos lutar, meu pai. Até o fim. Até o fim, senhor. Até o fim. Você tá bem, tá? Tá certo, tá claro. Certo. Vamos lutar, né? Assim que você fala, meu irmão. É, vamos lutar até o fim. Até o fim. Não se preocupe, Luiza. Eu tô aqui do teu lado. Não se preocupe, Luiza. Eu estou aqui do teu lado. Alô? Sim, ele tá falando. Quem é? Meu nome é Luiz e eu tô querendo saber o que você quer comigo. Eu sei, eu sei. Não, não, você tem toda a razão. Sim, sim. Tá, mas me deixa, me deixa me explicar, por favor. Luiz, olha, razão é a única coisa que não conta nessa história. O que eu sei é que eu preciso te ver. Me desculpa, me desculpa se eu fiz besteira, se eu te assustei, mas... Luiz, Luiz, ouve. Luiz, você acredita em destino? É, destino. É porque eu acredito. E eu sempre me deixo levar por ele. E foi ele, o destino, ele que me levou até você. Luiz, alô? Luiz, você tá me ouvindo? Eu não posso pensar que ele não me vê de qualquer jeito. O que eu faço? Marco, eu conto com ele. Mas, Luiz, não é? Eu tive pensando uma coisa aqui, Luiz. Vai comigo. O garotão vai levar os sustos daqueles. Acabou. Eu confio em você. Lucas! Oh, graças a Deus você tá aí ainda. Que se... Você vem até aqui? Não, não. Não vou sair daqui, não. Vou ficar pregado aqui te esperando. Oh, Luiz, eu não canso de olhar pro teu retrato, viu? Tá. Tá bom. Anota o endereço. Ah, mas que bom te ver. Oh, Leonor, que grata surpresa. É, eu vim retribuir a visita inesperada que você me fez outro dia. Imagina, não precisava. Mas quem sabe a gente não possa dar um passeio na praia? Afinal de contas, eu fiquei o dia inteiro aqui dentro. Só se você fizer muita questão. Na verdade, eu preferia ficar aqui e jogar a conversa fora. É, claro. Claro, por que não, né? Bem, eu vou mandar preparar um chá pra nós duas. Eu não quero dar trabalho, Beatriz. Não é trabalho nenhum. Bem, você me dá um tempinho. É claro. Eu já volto já, já. Com licença. Com licença. Ai, Amaro, por favor, atenda, Amaro. Ai, que cabeça voada minha. Eu esqueci de pedir pra minha empregada deixar a chave com o porteiro na hora que ela sair. Eu posso usar seu telefone um instantinho? Por favor, senhora. Obrigada. Escritório de Advocacia, doutor Amaro Gonçalves Pinho. Deixe o seu recado logo após ouvir o sinal. Amaro, Beatriz, eu espero que você ouça esse recado antes de sair. Pelo amor de Deus, não venha aqui em casa. É que a sua mulher, a Leonora, ela apareceu de surpresa e... Bem, não venha, por favor. Você não acredita, Beatriz. Onde ela está? Não sei, doutora Beatriz. Ela estava no telefone e de repente deu uma coisa nela e ela saiu correndo. Meu Deus. Alô, Paulinho? Oh, que bom que é você, rapaz. Não, negócio é o seguinte. Se aparecer uma moça chamada Luísa me procurando... Você não deixa ela esperar, não, hein? Manda ela direto pro meu quarto. Isso. Aí depois você manda pra cá flores, champanhe... Sei lá, o que mais mulher gostar. É. É, eu tô querendo agradar a moça. É, você notou, né? Isso. Isso. Obrigado, hein, companheiro. Valeu. Ai, calma, Bruno. Calma, que esse mal-estar vai passar, vai. Quer descansar um pouquinho, hein? Vamos descansar com a mamãe? Vamos devagarinho, pai. Um passo depois do outro. Sossega, filha, vai. Um beijo tem gosto de amor. Um beijo, por favor. Boa tarde. Ah, boa tarde, senhor. Que possa ajudá-lo. Eu vim fazer uma visita pro seu Lucas de Assis. Ah, seu Lucas. Um momentinho, qual é o seu nome, por favor? Luísa. Senhor, pode repetir, por favor? Claro, meu jovem. Luísa. Meu amigo, se isso é uma brincadeira do seu Aquiles, você quer dizer pro senhor... Não, 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 não é nenhuma brincadeira, não. Eu quero dizer o senhor o seguinte, o senhor Lucas de Assis não está esperando por Luísa? Não, é... De fato, ele está esperando. Inclusive, deixou ordens pra liberar imediatamente o acesso... de Luísa. Ótimo. É só me dizer o caminho, por favor? Bom, eu fui treinado pra não contrariar os óbvios, né? Seu Luísa... É, senhor... O senhor Lucas está na suíte 115. O senhor pega por ali pra direita, passa por cima da ponte... e o senhor chega lá. Alô. Ô, Paulinho, que maravilha. Olha, não esquece de mandar aquilo que eu te pedi. Flores, champanhe. Se tiver orquestra, manda também. Não, não. Paulinho, não quero saber. Não quero saber. Faz o que eu estou mandando. Só isso. Tá, tchau. Ai, Bruno. Ô, Bruno. O que você está aprontando aí dentro, meu filho? Ai. Sossega um pouco, vai. Eu sei que eu exagerei um pouco hoje, mas, ó, já estou aqui na cama, deitadinha. Vou descansar agora. Ô, meu filho. Depois a gente levanta, toma um lanchinho e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Peraí, já vai. Não desiste, não. Pronto, Luísa, pode entrar. Porta aberta. Por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba, a gente vê. Tchau. Obrigado.